Fala, galera! Como chegar aos mil inscritos de forma ligeira, de forma rápida? Como comprar inscritos e como fazer a troca de inscrito no YouTube pra, enfim, chegar à monetização? Cola comigo nesse vídeo que eu vou te dar o passo a passo. Fala, galera! Seja muito bem-vindo ao canal Aprendendo Beabá com Dolors. Hoje eu vou estar te ensinando a comprar inscrito e a trocar inscrito. Porém, nós aqui temos responsabilidade no que informamos e eu já vou te alertando que não é uma boa ideia. Mas, como prometido lá atrás no vídeo, eu vou falar como funciona. Primeiro, como funciona a compra de inscrito? Daí na sua cidade, na sua rua, alguém ou na internet, até de outro estado, trabalha criando servidores ali. Enfim, os caras são muito hacker, os caras dão jeito pra tudo. O que eles fazem? Eles cobram valor determinado por uma quantidade de inscritos. Só que a pessoa que se inscreve no seu canal é uma pessoa real. não é robô, não é nada disso. Porém, ela não sabe que está se inscrevendo no seu canal. Simplesmente ele faz um servidor onde ele excita a pessoa a clicar ali e ao clicar pra ver ali o conteúdo que ele está apresentando, ela já se inscreve automaticamente no seu canal. Gente, antes de eu falar aqui da troca de inscrito, eu preciso demais que você largue o dedão no like, se inscreva no nosso canal e deixe o seu comentário. Você já usou essa estratégia e funcionou? Trocar inscrito ou comprar inscrito? Eu não estou aqui pra julgar ninguém. Se você troca, se você compra, o meio que você está usando pra chegar lá. Mas eu te afirmo que dessa forma não vai dar certo. Como funciona a troca de inscrito? Você bota lá no Google grupos para troca de inscritos. Ele vai te jogar lá, vai te mostrar vários grupos. Você vai entrar no grupo. Aí no seu celular você já deve ter uns 3, 5, 10 e-mails. Aonde cada e-mail você consegue fazer uma inscrição no canal. Então nesse grupo de WhatsApp, como vai funcionar? Você vai mandar uma mensagem. Vamos supor que você tenha 10 e-mails no seu celular. Você vai mandar uma mensagem, eu quero trocar 10 por 10. Você tem 10 inscrições pra oferecer pra alguém e você quer de volta 10 inscrições. Aí alguém vai te chamar no privado, vai te mandar um vídeo do canal dele e você vai mandar um vídeo do seu canal pra ele. E com esses 10 e-mails, você vai se inscrever, você vai deixar um comentário e você vai deixar o like e vai ter que assistir ali de 1 a 3 minutos do vídeo da outra pessoa pra tentar burlar o sistema do YouTube. Porém, é muito difícil burlar o sistema do YouTube. No momento ele vai computar os 10 inscritos, mas depois de no máximo 10, 20 minutos, o YouTube reconhece a fraude e derruba a galera. O YouTube derruba os 10 inscritos de uma vez só. Então, na minha opinião, é perda de tempo e perda de dinheiro. Se você for pelo servidor, onde a pessoa vai clicar lá e vai se inscrever no seu canal automaticamente, não adianta você chegar aos 1.000 inscritos que você não vai ter 4.000 horas assistidas, que é necessária. Porque os seus inscritos não são enganjados no seu conteúdo, então não vão assistir seus vídeos. E quando muitos perceberem que tá chegando ali vídeos e que eles estão inscritos em canal onde eles não se inscreveram, eles vão cancelar a inscrição simples assim. Então eu te sugiro, eu te sugiro, aí passo a passo, com tranquilidade, eu vou produzir aqui um próximo vídeo ensinando como nós monetizamos o nosso canal em um mês e meio. Sabe, gente? Eu vou te ensinar o passo a passo, mas pra isso eu preciso que você colhe aqui comigo, acredite no meu trabalho, acredite na seriedade das informações que eu transmito aqui e se inscreva no nosso canal e ative todas as notificações. Pra assim, quando soltarmos algum vídeo aqui, você ser notificado. Então é isso aí, galera. Essas são as duas formas de você conseguir inscrito pro seu canal, tá batendo os mil inscritos, mas eu te sugiro a não fazer isso, a seguir o passo a passo que eu vou te ensinar aqui pra você aprender. Eu já quero te dar os parabéns, você que chegou até aqui no vídeo, porque, gente, não é simplesmente fazer um vídeo e postar no YouTube um título. Tem muitas coisas por trás que são necessárias serem feitas pra seus vídeos alcançarem muitas pessoas, pra que seus vídeos sejam achados ali no momento que a pessoa pesquisar algo do tipo do seu nicho. Desde já, agradeço demais a vocês que se inscreveram no nosso canal, a vocês que estão confiando no nosso trabalho. Pode colar aqui comigo, deixe o seu comentário, nós respondemos todos os comentários e tiramos todas as dúvidas. Então, cola comigo, no próximo vídeo eu vou estar te ensinando como monetizar o YouTube em um mês e meio. Esse é o vídeo de hoje e até o próximo, galera.